Se eu quero vender mais, a primeira coisa que eu preciso fazer é colocar mais visitas no meu site. Aí eu tenho mil visitas. Se eu tenho mil visitas e a minha taxa de conversão segue a 1%, significa que se eu tenho aí um ticket médio de R$189,00, eu vou vender R$1.890. Então essa é a primeira conta que você tem que ter na cabeça. Quantas visitas você precisa ter no seu site para vender o que você quer vender? Se eu quero vender R$50,00, eu preciso fazer uma média de 8 vendas por dia. Se eu quero vender R$50,00, eu preciso fazer uma média de 8 vendas por dia. Com 8 vendas por dia e um ticket médio de R$189,00, eu vou bater a minha meta de R$50,00. Eu vi que muitas pessoas hoje não estão tendo o resultado que poderiam ter porque elas não têm confiança nelas. porque elas não estão confiantes da estratégia, do passo a passo, do que precisa acontecer. E aí a maioria das pessoas que não vendem, elas depositam toda a confiança que elas têm no produto. Só que produto só não basta. Ter um produto bom não é o suficiente. Você precisa aprender a fazer marketing, você precisa trazer confiança na sua marca, construir marca. Você precisa ser uma empresária. E aí quando a gente une, a gente une tudo isso, a gente consegue executar a venda. Enquanto não existe essa união, não adianta nada. E por que eu estou te falando isso? De que adianta você ter um monte de canais trazendo pessoas para o seu site? Você já entendeu que para você vender mais, você precisa ter vários canais trazendo mais pessoas para o seu site? Se esses canais não estão equilibrados nesse tripé. De que adianta a gente trabalhar vários canais se esses canais não têm esse tripé? Que é o tripé de confiança no produto, que é o tripé de confiança em você, que é o tripé de confiança na marca. A confiança na marca a gente desenvolve estrategicamente. A confiança no produto com certeza é onde vocês têm. Porque nós aqui estamos vivendo três bolhas. Três bolhas. A bolha de quem acha que já passou o boom do e-commerce. A bolha de quem nem percebeu esse negócio de e-commerce, que ela precisa de um e-commerce. E a bolha de quem está ganhando dinheiro com e-commerce. Então hoje, você olhando para essas três bolhas, qual bolha você encaixa? Porque quem acha que já passou, que já acabaram as oportunidades, que era só antes da pandemia, está muito enganado. E eu sei que muito tempo, ou por muitas vezes, vocês olham para vocês e pensam assim, Sabrina, além do preço, por que o meu cliente vai comprar de mim? Olha para você agora, além do preço, por que o cliente vai comprar de você? Escreve aí para mim, se o seu problema hoje não é preço, e por que as pessoas às vezes entram na venda de preço? Por que elas entram na venda de preço? Elas entram na venda de preço porque elas não sabem vender, não sabem gerar valor. Por isso que elas entram na guerra de preço. E se a gente começar a desenvolver, a trabalhar todos os 17 canais, e se esses 17 canais, esses 17 canais, você não tiver clareza de como desenvolver eles, você vai cair na guerra de preço. Da mesma maneira que as pessoas falam sobre posicionamento de imagem, a gente precisa construir um posicionamento de marca. Um posicionamento, uma construção da sua marca aqui na internet. A gente precisa apoiar nas mudanças e nas oportunidades que você pode ter, que você pode fazer e que você pode construir por você. E não ficar na zona de conforto. Achar que está bom do jeito que está, é estar na zona de conforto. E todos vocês aqui podem mais, e todos que estão aqui podem muito mais. Então, quais são os 17 canais de vendas? E como trabalhar esses 17 canais de venda? O primeiro canal de venda que eu acredito, que é muito forte, e que faz com que as pessoas vendam mais, é Live Shop. E por que eu acredito tanto em Live Shop? Tem essa matéria aqui do UOL que fala, Live Commerce movimenta bilhões na China. Será que tem chance no Brasil? Só que não é só que tem chance no Brasil. Aqui no Brasil, já existe um grande movimento, porque 70% dos brasileiros são conectados à internet, eles consomem stream de alguma maneira, e eles estão prontos para comprar. Só que existem pessoas que não fizeram Live Shop ainda, e existem pessoas que já estão fazendo Live Shop. Ó, a Sabrina Mello, ela disse, a nossa Live Shop foi sábado, eu vendi 11 pedidos, 26 conjuntos. A outra falou, a minha primeira Live Shop na quinta-feira, vendemos quase 500 produtos e foi um sucesso. 500 produtos e foi um sucesso. Olha a foto, 115 vendas em 3 horas de Live. Olha aqui, ó. 150 vendas em Live. Ó, mais de 500 vendas em apenas 3 horas de Live. E por que que isso acontece? Porque a Live é um momento que conecta. Qual que é o grande pilar das vendas? Pessoas compram de pessoas. Esse é o grande pilar das vendas. E as pessoas, elas não querem mais coisas extremamente editadas, extremamente produzidas. Elas querem ver o natural. Sabrina, a gente não vende no site, mas vende na Live. Então, são 17 canais. Primeiro, repete assim comigo. Venda é venda, não importa de onde ela vem. Existe a Live, que é a Live xeixelenta, e existe a Live que faz você vender. O que que é uma Live xeixelenta? É uma Live que você vai organizar, abrir uma câmera aqui e fazer uma Live. Como é que é feita uma Live com estratégia? É uma Live que você faz grupo no WhatsApp? É uma Live que você conecta tráfego pago? É uma Live que ela é uma Live temática? Aqui na Francisca, nós fazemos dois tipos de Live. Dois tipos de Live. Quais são os dois tipos de Live que nós fazemos na Francisca? Nós fazemos a Live Shop e nós fazemos a Live da piscininha. Como é que são as Live Shop? Live Shop são estratégias que nós fazemos, onde nós trazemos um tema central. junto com esse tema central, nós trazemos uma oferta de ultra, ultra urgência. A Live, ela tem um período de início e fim. A gente faz uma antecipação, gera desejo, executa a Live. E o grande pilar da Live é para que ele seja como se fosse um show de cinema. Se Live precisa ser programada, se Live precisa utilizar os outros canais, como é que eu posso fazer uma Live da piscininha? O que é a Live da piscininha? A Live da piscininha é uma Live que nós fazemos aqui no TikTok. O objetivo da nossa Live da piscininha é alcançar mais pessoas. Então, nós vendemos um produto. A gente pega esse produto, nós vendemos esse produto. O cliente não sabe o que ele vai receber. E aí, ao vivo, nós fazemos o sorteio desse produto. E aí, através desse sorteio, o cliente recebe ali o que ele vai... O que é que está saindo ali naquele carrinho para ele. A Live da piscininha, além hoje ela já dá lucro, mas ela gera muito engajamento, porque Live vende. Agora, o mais interessante que a gente vai começar a fazer é ir juntando todos esses canais. Olha só, o segundo canal é o WhatsApp. Por quê? O WhatsApp, gente, ele é a ferramenta que 83% dos brasileiros utilizam para comprar. Se você compra na Shen, se você compra no Mercado Livre, se você compra na Shopee, no Magalu, com certeza você já recebeu uma mensagem deles pelo WhatsApp. Se você compra na Renner, se você compra na Riachuelo. Porque se essas marcas grandes, elas estão utilizando... Elas estão utilizando o WhatsApp como canal de venda. Agora, imagina comigo. Você pegar o WhatsApp, aliar o seu WhatsApp a um grande canal de comunicação de uma grande oportunidade, que é a Live. Então, você pega um grande canal de comunicação, que é o WhatsApp, que conecta com as pessoas, que gera valor para as pessoas, automaticamente você conecta ele com uma Live. E a gente começa a juntar esses dois canais para potencializar a venda do seu e-commerce. Olha que poderoso isso. Loja Renner atende por WhatsApp e paga a comissão de até 7% por vendas em redes sociais. Ontem, anteontem, eu falei muito com vocês que vocês precisam ter um e-commerce. Você precisa ter um site. Só que mais importante que ter um site, mais importante que ter um e-commerce, é você ter o quê? Vendas. Mais importante que ter um site, mais importante que ter um e-commerce, é você vender. Porque quando você está vendendo, você está recuperando o quê? A sua confiança. Quando você está vendendo, você está recuperando a sua confiança. E quando você está recuperando a sua confiança, você precisa, para recuperar a sua confiança, você precisa estar em movimento. Então, não é porque você não tem um site ainda que você não pode estar vendendo. Não é porque, talvez, só aqui nessa jornada, nessa maratona, nessas aulas gratuitas, você entendeu que você precisa ter um site. Que, para ser uma boss, para ter mais sucesso, para realizar os seus sonhos, você precisa ter um site. E, para isso, você vai fazer esse site. Certo? Só que, mais importante, o mais importante de tudo, você não precisa esperar ter um site para vender. Agora, se você já tem um site, você está onde? Você está na frente. Escreve aí para mim, se você está na frente ou está andando. Quem está na frente, já tem um site. Quem está andando, está montando um site ainda. Só que você pode colocar-se em movimento e se colocar para vender agora.